E aí galera, tudo na paz aí? Aqui na paz, descansando um pouco, relaxando e quase dormindo. Batendo aquele sonho de boi. Galera, assunto de hoje é pesado, muito pesado. Já pensaram naquela galera que estava estudando para vestibular e pagou um cursinho? E de repente não podia mais fazer aula presencial. E os cursinhos decidiram fazer o quê? Continuar as aulas à distância. É. Mas aquela pessoa que não está acostumada a ter aula em casa. Sabe, nunca selecionou aqueles cursinhos à distância porque sabia que não tem concentração em casa. Pode falar o que quiser. Nunca consegue estudar em casa. Por quê? Tem um monte de atrativo, galera. Ou tem a mãe xingando, falando alto, berrando. Na casa todo dia. Pai também. Não respeita. E fala alto pra caramba. E não tem como falar mais baixo. E tá dentro de casa. Ai, meu Deus, e tá em home office, e tá aquela bagunça, e o aluno não consegue se concentrar. Cara, pensando nessas pessoas, será que foi um bom negócio ter pago o cursinho? E agora o cursinho decidiu fazer a distância? Ai, é o mesmo valor que se fosse presencial. Ai, meu Deus, ai. Já tô no quarto ano, estudando em cursinho, mas ai, letras e não passa. Ai, eu tenho que trabalhar ainda pra ajudar meus pais. Galera, por isso que essa é a galera que tá sofrendo, que tá na época de vestibular. Pois é. Fim de ano. As universidades. Já agendaram. Vai ter vestibular com ou sem coronavírus. É. Então, quem estudou, quem estudou. Quem não estudou o suficiente, vai ter que estudar o que vem, direito e acabou. Por quê? Se não passar, não passou. Galera, essa é uma questão crítica, hein? Pessoas que pagaram o cursinho e agora estão levando assim. É sério o negócio, né? Pois é. Por isso que aquela pessoa sempre mais preparada, não importa o ambiente. Gente, teve um caso de uma pessoa, um estudante aí, que virou notícias no jornal, que ele estudava onde? No banheiro de um posto de gasolina. Pois é. E passou. É. São pessoas preparadas, galera. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coronavírus, qualquer quarentena que vai deixar essas pessoas fracas ou não passar no vestibular. Então, são pessoas fortes. E o que você pode fazer? Você pode tampar seu ouvido quando você está estudando. Tampa totalmente assim, ó. Coisa que você tampou, você não vai conseguir ouvir o que você está falando, ó. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Estou ouvindo mais ou menos, mas não estou ouvindo, ó. Não estou ouvindo. Galera, é só tampar o ouvido. Tampa com alguma coisa, um protetor, um fone de ouvido. Liga uma música relaxante, uma hênia, uma era. E por aí vai. E nas 70, continua estudando. Por quê? O vestibular vai chegar uma hora. E você tem que estar preparado. Mas se você decidiu só ficar roncando, na cama, dormindo, capotado, ou vendo séries, vendo TV, aí fica difícil, galera. Não passa mesmo. E daí, de novo, seu amiguinho vai passar e daí você vai falar, ô, parabéns. Com aquela animação. Por quê? Você não passou aí, tá tricinho. Galera, essa é pra galera, então, que vai pra citar o vestibular e tá em época de quarentena. Você ajudou, não ajudou? Quer deixar seu comentário? Patrick, fala um pouco sobre isso. Patrick, fala. Deixa seu comentário, galera. É importante. Fico super feliz quando vejo comentários. É sério. E me sigam nas redes sociais. Tem Instagram, Twitter, Face, tal, sobre o canal, todos os links. Tem outros canais também, galera. Canal de dança, esporte e yoga. Tem lá o link, nosso sobre o canal. E não é assinando o canal, hein? Pô, está na hora, galera. Dá uma forçinha aí. É só assinar. Quando tiver nos vídeos, o YouTube vai lá e te avisa. Beleza, galera. Obrigada, oi. Até mais.